Já estamos de volta e olha só, o preço do etanol disparou aqui na região. O litro que era vendido por menos de R$ 3,70, agora é encontrado por R$ 4,40. O Rubens Nakato explica os motivos pra gente. Foi chegar ao posto de combustíveis pra tomar um susto. Isso tá um absurdo, um horror. Assustou? Muito, muito. Impossível. Eu tô assustado faz anos que isso aí, né? É, tá feio o negócio, né? Com o litro do etanol na casa dos R$ 4,20 em média imprudente, a alta veio acompanhada da insatisfação com os preços, que segundo o consumidor, já estavam absurdos. Tá pesado, tá difícil, tá muito caro. Tem que melhorar esse preço aí, né? Daqui pra um mês chega a 5 conto, o álcool, tranquilo. E o salário, nada. Salário é só mínimo, isso aí já era. Especialistas apontam que a redução na produção de etanol, estimulada pela preferência das usinas em moer a cana para exportação de açúcar, motivou esse reajuste acentuado. E com o mercado externo aquecido para o derivado, há possibilidade de mais encarecimento para o combustível. Nos próximos dois meses, é natural a gente continuar tendo um etanol num valor mais ou menos como está agora, com essa alta. Conforme a safra vai adiantando, o preço vai caindo. A disparada em alguns postos passou dos R$ 0,30 a mais no litro do etanol, que até então tinha média de R$ 3,90 na maior cidade do Oeste Paulista. Já na região noroeste, os postos em Araçatuba também repassaram a alta. Hoje o etanol chega a custar R$ 4,40. Mas ainda é possível encontrar na casa dos R$ 3,80. E em São José do Rio Preto, a média é de R$ 4,35. Mas se o consumidor pesquisar, pode encontrar a R$ 3,89 o litro. Pesquise bastante antes de encher o tanque de gasolina. Afinal, existe uma diferença também entre os preços dos postos de gasolina. E por esse motivo, pesquisar ainda é sempre o melhor negócio. Tem que usar a opção de bicicleta para melhorar. Já faz atividade física e já economiza no bolso. Pesquise Jovem do Rio Preto Obrigado.